Receberam o kit merenda em casa. Foram 480 mil kits distribuídos. E o governo também pagou mais de 70 mil contas de água na tarifa social. Todo esse trabalho só foi possível porque estamos juntos. Juntos contra o coronavírus. Governo do Amatá. Juntos contra o coronavírus. É um mês muito importante para todas as mães. Um mês que lembra o quanto a gente é especial. Como mães, como filhas, como trabalhadoras e guerreiras que somos. Enfim, como mulheres. Nós damos conta de tudo, né? Por isso, tem que se cuidar ainda mais. Procure um médico ou um poço de saúde. Os cuidados têm que aumentar. Principalmente após 40 anos. Não tenha medo. Peça ajuda. Marque todos os seus exames. Do ano, por favor. Marque sua mamografia. Informação é prevenção. É solução. E se toca, mulher. Cuida em si. Nada se compara. As melhores ofertas de imóveis esperam por você dos campeões de venda em Center Kennedy. Painel para TV até 42 polegadas da tele por só 179. Homem para TV até 60 polegadas colibril por 93 e 90 mensais. Guarda-roupa 5 portas Santos Andirá por só 92 e 90 mensais. Guarda-roupa 6 portas Araplaque por apenas 539. Cozinha com balcão Tela Sul por só 179 e 90 mensais. Campeões de venda Center Kennedy. A Extermínio de Editização trabalha há anos protegendo o povo do Amapá de diversas praias. Hoje está totalmente preparada e equipada para enfrentar esse inimigo invisível. O Coronavírus. Sanitização de ambientes e suas superfícies. Sua casa, carro e empresa livre de ameaças. Entre em contato. WhatsApp 9 81 11 35 73. Extermínio de Editização no combate ao inimigo invisível. Fazer aniversário é sempre muito bom, mas não basta fazer aniversário. A gente quer mesmo é fazer a diferença. São 32 anos empenhados em levar até você o melhor atendimento, ótimos produtos, qualidade e as melhores ofertas. E por falar em oferta, no aniversário Santa Lúcia, você tem um mês inteirinho para economizar ainda mais. E os preços estão baixos mesmo. Então aproveite com a gente o aniversário do Santa Lúcia. Eu tô junto. Eu também tô junto. Com certeza eu tô junto. Quando o Amapá inteiro trabalha junto, a gente fica mais forte. E o governo continua trabalhando para proteger todos os amapaenses. O governo ampliou a entrega do cartão Renda Cidadã Emergencial para mais categorias afetadas pela pandemia. A Larissa e todos os alunos da rede estadual de ensino receberam o kit merenda em casa. Foram 480 mil kits distribuídos. E o governo também pagou mais de 70 mil contas de água na tarifa social. Todo esse trabalho só foi possível porque estamos juntos. Juntos contra o coronavírus. Governo do Amapá. Juntos contra o coronavírus. É um mês muito importante para todas as mulheres. Um mês que lembra o quanto a gente é especial. Como mãos, como filhas, como trabalhadoras e guerreiras que somos. Enfim, como mulheres. Nós damos conta de tudo, né? Por isso tem que se cuidar ainda mais. Procure um médico ou um poço de saúde. Os cuidados têm que aumentar. Principalmente após 40 anos. Não tenha medo. Peça ajuda. Marque todos os seus exames. Do ano, por favor. Marque sua mamografia. Informação é prevenção. É solução. E se toca, mulher. Cuide em si. Nada se compara. As melhores ofertas de imóveis esperam por você nos campeões de venda em Center Kennedy. Painel para TV até 42 polegadas a TN por só 179. Home para TV até 60 polegadas colibri por 93 e 90 mensais. Guarda-roupa 5 portas Santos Andirá por só 92 e 90 mensais. Guarda-roupa 6 portas Araplacos por apenas 539. Cozinha com balcão Tela Sul por só 179 mensais. Campeões de venda Center Kennedy. A enfermínio de editização trabalha há anos protegendo o povo do Amapá de diversas praias. Hoje está totalmente preparada e equipada para enfrentar esse inimigo invisível. O coronavírus. Sanitização de ambientes e suas superfícies. Sua casa, carro e empresa livre de ameaças. Entre em contato. WhatsApp 9 81 11 35 73. Extermínio de editização. No combate ao inimigo invisível. Fazer aniversário é sempre muito bom. Mas não basta fazer aniversário. A gente quer mesmo. É fazer a diferença. São 32 anos empenhados em levar até você o melhor atendimento, ótimos produtos, qualidade e as melhores ofertas. E por falar em oferta, no aniversário Santa Lúcia, você tem um mês inteirinho para economizar ainda mais. E os preços estão baixos mesmo. Então aproveite com a gente o aniversário do Santa Lúcia. Eu tô junto. Eu também tô junto. Com certeza eu tô junto. Quando o Amapá inteiro trabalha junto, a gente fica mais forte. E o governo continua trabalhando para proteger todos os amapaenses. O governo ampliou a entrega do cartão Renda Cidadã Emergencial para mais categorias afetadas pela pandemia. A Larissa e todos os alunos da rede estadual de ensino receberam o kit merenda em casa. Foram 480 mil kits distribuídos. E o governo também pagou mais de 70 mil contas de água na tarifa social. Todo esse trabalho só foi possível porque estamos juntos. Juntos contra o coronavírus. Governo do Amapá. Juntos contra o coronavírus. É um mês muito importante para todas as mulheres. Um mês que lembra o quanto a gente é especial. Como mãos. Como filhas. Como trabalhadoras e guerreiras que somos. Enfim, como mulheres. Nós damos conta de tudo, né? Por isso, tem que se cuidar ainda mais. Procure um médico ou um poço de saúde. Os cuidados têm que aumentar. Principalmente após 40 anos. Não tenha medo. Peça ajuda. Marque todos os seus exames. Todo ano, por favor. Marque sua mamografia. Informação é prevenção. É solução. E se toca, mulher. Cuidem-se. Nada se compara. As melhores ofertas de imóveis esperam por você. Os campeões de venda em Center Kennedy. Painel para TV até 42 polegadas da tele. Por só 179. Homem para TV até 60 polegadas. Por noventa e treze e noventa mensais. Guarda-roupa cinco portas Santos Andirá. Por só noventa e dois e noventa mensais. Guarda-roupa seis portas Araplaco. Por apenas quinhentos e trinta e nove. Cozinha com balcão Tela Sul. Por só 179. Mensais. Campeões de venda Center Kennedy. A Extermínio Dedetização trabalha há anos protegendo o povo do Amapá de diversas praias. Hoje está totalmente preparada e equipada para enfrentar esse inimigo invisível. O Coronavírus. Sanitização de ambientes e suas superfícies. Sua casa, carro e empresa livre de ameaças. Entre em contato. WhatsApp 9 81 11 35 73. Extermínio Dedetização. No combate ao inimigo invisível. Quando o sol chegou, clareou no dia. Clareou demais, clareou demais. Está tudo de bom. Para começar uma tarde abençoada. Clarinha, clarinha com você. Que hoje marca no calendário 21, 21 de outubro. Está quase terminando esse mês. O mês rosa. O mês de prevenção. O mês de atitude a todas nós, mulheres, né? Então eu quero convidar você, a família inteira, para começar junto com a gente o programa Janete Silvachão, 22 anos de muito sucesso. Atitulado programa Continua de Licença. Continua para voltar em novembro. E essa vitória, hein, gente? Aí a mesma vitória que eu dedico para você. Por tudo que hoje você fez e que fará pelos seus. Eu quero hoje falar de amor. Amor não é se envolver com a pessoa perfeita. Aquela dos nossos sonhos. Amor simplesmente é isso. Existem os príncipes? Sim, existem princesas também. Mas encare a outra pessoa de uma forma sincera. E de irreal, situação que você queira encarar. Exaltando qualidades, mas sabendo também dos seus defeitos. O amor só é lindo quando encontramos alguém que transforma a nossa vida também em amor. Vamos pensar juntos hoje? Vamos caminhar juntinhos? Com alegria, com a certeza de muitas vitórias. Essa vitória que só você sabe, só você conhece. Porque você está pedindo para que tudo que você assim desejar, você alcance. E esse alcance vai nas tuas trilhas. Para começar legal, quero convidar você para ver, hoje bem de perto, um grande vitorioso, Batam. É pai, é avô, é cantor, compositor, fala idiomas diferentes do nosso, do nosso cotidiano. E ele vai estar hoje nesse programa. Um programa que recebe apoio cultural de supermercado em Santa Lúcia. Loja Center Kennedy, Extermínio de Identização. Colaboradores como o doutor Jonatas Vidal, Laboratório Colares, que hoje recebeu o nosso DJ John Silva. E o doutor Menezes, hein? Esse que incentiva a cultura, esse que dá apoio a quem faz a cultura do Estado do Amapá. Doutor Brasil, doutor Cássio Godoy, doutor Hamilton Lins, a Dayane Lima e doutor Gessé, do Espaço Odontológico, lá na Cora de Carvalho. 2088, boa tarde. Opa! Não estou sozinha, não. Não, 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 não. Esse programa tem assinatura de seu Raul Silva. Ele que é o produtor do programa, ele que abraça toda a equipe. Agora, a minha trilha de vitória é só ele, BJ Pimpolho! Alô, meu, eu estou aqui, estou aqui com certeza, Jamônica, com você em casa. Fique com a gente, como sempre, eu convido a ré do sofá, que daqui a pouquinho, nós sabemos, o Batam vai estar por aqui, tocando muitas músicas maravilhosas. Como a Jamônica falou, é um cara vitorioso, com certeza. Igualmente você que tem cara, você é vitorioso, sabe por quê? Nós estamos dentro da sua casa e curtindo com você. Vamos lá, Lígia Mônica? Vamos, Pimpolho, vamos. Vamos subindo, com muita alegria. Desce, desce, desce. Pode fazer até ginástica agora, se você quiser. Pegue seu marido, pede para ele segurar na palma da sua mão e desce. E sobe, e sobe, e desce. Fazendo ginástica com você, senhor. Bem na frente da TV, vai. Bora, marido, segura, segura, senão ela cai. Segura, senão ela cai. Olha a música, olha a música. Sobe, 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 sobe. Desce, esquenta esse corpo, toma um cafezinho que o programa já começou. Eu te contava uma coisa, eu queria, sabe, Pimpolho? Eu queria que tudo estivesse assim, ao mar de rosas. Já chegou alguém que disse assim, a tua vida está mar de rosas? Alguém já perguntou isso para você? Já, já sim. Várias vezes ou só uma vez? Não, já várias vezes. Várias vezes, pois é. Pimpolho, na vida nem tudo é mar de rosas, sabia? É verdade. Ontem, na madrugada, o produtor do programa, como várias pessoas, como eu também compartilhei, a história do Alejandro Costa. É um jovem que até agora, nas redes sociais, não sabemos qual o sofrimento que passa na vida desse rapaz. Então, o programa vai dar apoio para um bingo solidário, que está acontecendo em favor da vida do Alejandro Costa. O Alejandro é um rapaz muito bonito. E o pai dele, jovem, foi para a TV ontem, foi para o programa do Jair. Sabe o Jair? Jazenberg? Jazenberg? Isso, não sei o que é. Jair Zemberg. Jazenberg. Ele faz um programa na madrugada, aqui na nossa TV, TV Tucujú. Então, o pai estava chorando, pedindo. Porque quando a gente ama a gente, pelo amor de Deus, a gente faz qualquer coisa. Esse é o Alejandro Costa, olha aí. O Alejandro é cheio de amigos, muitos amigos. E é jovem. Eu acho que esse menino deve ter uns 18 anos. Eu chego ele, gente fina, conheço ele. Conhece, né, Ruponis? Você conhece os eventos por aí. O nome dele é Alejandro Costa. E várias pessoas vão estar nesse bingão beneficente. Lá na Acesap, na rodovia JK. Ramon Frazele. Saudades, Ramon, viu? Muitas saudades, Ramon. Vem aqui. Rafinha dos Teclados, Pagode do Junhão e muitos convidados. Sorteio de mais de 20 prêmios. Você pode ajudar com o programa também está ajudando na divulgação. Então, olha aí. Ramon Frazele, Rafinha dos Teclados, Pagode do Junhão e convidados. Todos ajudando a vida do Alejandro Costa. O pai clama por sangue. Estava pedindo assim, que sangue é vida, né? Quando a gente está necessitando dessa luz, parece assim que a gente vai até o fim do túnel. Vai até o fim do túnel. E o pai, se estiver assistindo, ou algum familiar, ou algum conhecido, que eles queiram vir aqui, ao vivo na TV, podem ligar também para contar um pouquinho dessa história. Mas o que dói na gente, o que dói, sabe? É o pai pedir socorro. Está faltando isso. Eu quero aquilo. Me ajudem. Você que tem e pode ser doador, você vai no Emoap e doa o seu sangue. Pode doar o seu sangue. A positivo, O negativo, O positivo, AB. O seu sangue. Porque assim, fica preenchido aquilo que o Emoap está doando para a vida do Alejandro Costa. Gente, quem dera que as nossas vidas fossem um verdadeiro mar de rosas. Eu comecei falando de amor. E esse ato é amar. Esse ato é amar. Por isso, você pode estar participando dessa campanha, como o programa já decidiu. Cartela somente cinco reais. Cadê? Saiu da minha tela. Cinco reais é cartela, viu, Pimpolho? Você pode aparecer lá para ajudar, Pimpolho? Eu vou, com certeza, Ligia Mônica, eu vou. Já, eu vou com o pai dele. Convivei até outros amigos meus, DJs, vão para lá. Olha, oito de novembro. Oito de novembro, ó. Isso mesmo. Oito de novembro vai ser um domingo. É certeza, estou lá. Lá na Acesap. Fica na Rodovia JK. Ajude a vida do Alejandro Costa. Esse menino aí, ele é conhecido. Muito conhecido. Muito conhecido. Vários amigos. Se algum familiar está aí, pode ligar para onde? Pode ligar para mim, Pimpolho, seu Raul. Vamos aos números do telefone agora. Vamos lá. Você pode ligar para esse número aqui, 9166-4333. Pode ligar agora aqui para nós, por favor. 9166-4333. Pode ligar para nós. Ou pode ligar aqui, 9154-3875. Ligue agora. O telefone tem que tocar. Queremos saber onde você está e como você pode ajudar. Beleza? Porque você pode comprar uma cartela, já é o suficiente. Uma, duas, três cartelas. Olha, o pai está incansável nos corredores, lá do pronto-socorro. O pai está incansável, clamando por ajuda. E na hora que a gente vê um filho, assim, numa situação difícil e sem resposta médica, é complicado. Eu me coloco no lugar desta família, deste pai, desta mãe. E o pai é jovem, você viu? Eu vi o pai dele. Eu chego a um pouquinho a família, entendeu? E sem medidas, meu filho. Sem medidas. O pai estava clamando, clamando para ajudar o filho dele, para você que pode ajudar. Vamos ajudar, gente? Sério? A gente nunca sabe o dia de amanhã, cara. Só o sofrimento daquele senhor falando. Eu chamo o senhor, o jovem, o pai dele. Cara, aquilo dói no nosso coração para a gente ser no pai. Eu diria para você que é mãe, que você sabe o quanto é tão ruim que está no hospital com o filho da gente passando, aquela dificuldade que está passando lá. E eu quero solidarizar esse programa com o Jaisenberg, que é incansável. Isso mesmo. O Jaisenberg é um guerreiro. É um guerreiro. Eu fico emocionada. Porque não faz quatro ou cinco meses que ele perdeu um filho. E ele se colocou no lugar do pai do Alejandro Costa. Ele se colocou no lugar do pai do Alejandro Costa. É muito difícil, gente. É verdade. Ajuda aí. Cinco reais a cartela, tá bom? Então vamos agora ao telefone. Vou liberar a linha. Você já pode ligar, tá bom? Porque já já eu vou convidar você para fazer umas compras. Hoje é quarta-feira, amanhã é dia de quinta verde, lá no supermercado Santa Lúcia. Douglas, boa tarde, meu amor. Tudo bem, Douglas? Olha! Olha como ele dança! Ele está dançando lá no aquário, olha. Vai, Bipolio! O Douglas é, o Douglas é o bicho. O Douglas é demais! Bipolio, o que você está fazendo? Como é que está a sua agenda, meu garoto? Por enquanto está tudo normal, tudo bacana. Só curtindo aqui com vocês, aqui na televisão. Está bacana, gente? E olha só, levando para você que está aqui gravar seu pen drive, é só ligar para nós. Está bacana, liga para nós. Nosso número é esse mesmo. Você pode ligar. 91664333 para fazer o aniversário. Tem um som, iluminação? Liga para nós também. E estamos na área. Vamos lá! Vamos que vamos! Telefone liberado para você ligar. Quero saber um pouquinho da sua história, da sua vitória. O seu bairro também. Ai, meu Deus do céu! Aqui no nosso bairro está muito legal. Mas tem muita gente trabalhando. O meu cantor Batam chegar aqui, ele tem que vir dali, da Claudomira de Moraes, que está toda remexida. Você não tem noção, a Claudomira de Moraes. O progresso que vem aí, está tudo remexido. É o progresso, está ficando bonito. Estão trabalhando, estão trabalhando. Estão trabalhando. Como eu quero parabenizar a Feirinha também, ele é do Pescado. A Feirinha do Pescado está tudo de bom. Tudo de bom, viu? Parabenizar de verdade. Tudo de bom. E aí a Claudomira vai ficar um espetáculo. Não só a Claudomira, como também aqui a 13 de setembro. A 13 aqui, quem vem de lá do meu bairro, que é o Cabralzinho, quem vem já percebeu que tem um canteiro lindésimo, lindésimo. É lindésimo, lindérrimo. E aí está espetáculo. Prefeitura trabalhando. E aí eu estou esperando você, com certeza, quando você estiver caminhando aqui na Claudomira de Moraes, você vai amar ciclovias para você vir de bicicleta até a feira. Vai ser muito legal. Parabenizar também a Feira Maluca. Eu visitei a Feira Maluca, tá? Um luxo. Tu lembras, meu Pauli, quando nós íamos na Feira Maluca? Era muito meio feio. Não, nem isso aí eu não. Você está com pena? Era no meio da rua. A carne de porco pendurada no meio da rua. A galera ficava no meio da rua, ali na chuva, os poxos pegando poeira. Hoje está tão bacana, tão bonito, tão maravilhoso. Só está um pouquinho caro, mas... Está caro? Você achou caro? Eu achei um pouquinho caro. Quando era na rua, era mais barato. Olha, hoje eu fui para Pirapitinga. E naquela época era com poeira, ganhava um... Agora não, agora não. Está toda linda, Feira Maluca, panruda. Panruda. Ah, bonito. Lindo demais. Olha, hoje eu fui para Pirapitinga. Oh, meu pai do céu. Tambaquinho. Iai, ai, ai. Arroz branco, vinagrete e açaí. Está para ti? Para, Lígia. E você foi de que, o Pimpolho? Não, fala para mim. Eu fui com feijãozinho, feijãozinho e com peixinho frito. Peixinho frito já. Frango frito, quer dizer, desculpa. O frango frito. Estava bom demais, na cara da mamãe sabe como é que é, né? Como é que é a sua mãe, hein? Marília, hein? A tarde assistindo, beijou para a senhora, mãe. O meu sobrinho também estão assistindo aí. E obrigado, mãe, você vai me aturar de novo na sua casa. E mãe, tu és demais, mãe. Tu és demais. Tu recebe o Pimpolho na tua casa, está bom demais. Mas cuida dele para nós. Põe-se embora, porque agora eu quero viajar lá no supermercado Santa Lúcia. Supermercado da família mapaense, na hora de fazer aquelas compras, você tem que ir no supermercado da família Santa Lúcia. Lá você encontra preço bom, a oferta da cidade. Toda quinta, amanhã, tem quinta verde, verduras, legumes. Daqui a pouquinho eu vou lá. Eu vou atrás de chia, hein, João? Oi, linda. Eu vou atrás de chia. E aí, eu sei que lá tem tudo fresquinho. Preço é muito bom, é espetacular. Eu encontro farmácia, magazine, restaurante, panificadora. Por isso, eu quero agradecer João, Marcos, Ari, Raimundinha, Eliana, Betânia, Simone e a matriarca Tia Azul. O Lady, quero comprar do meu jeito de ser, agora. Aqui no aniversário Santa Lúcia, tem economia um mês inteiro com essas ofertas. Detergente em pó brilhante total, 400 gramas, 2,89. Creme dental Colgate Anticare, 90 gramas, 1,99. Maionese Realmas, 200 gramas, 2,79. Mescal prontinho, 200 ml, 1,39. Filé de peito de frango Ceara, 1 quilo, 9,49. Vem pro Santa Lúcia e ganhe você um presente da economia. Pronto, presente no seu jeito de viver é você comprar com o seu jeito de ser, né? Ah, me aguarde, me aguarde, logo mais. Esperei lá no Santa Lúcia. Já tem mensagem aqui, Lígia Mônica. Você já tem mensagem? Já tá cheiro o negócio aqui. Caramba, 5 minutinhos de programa, pô. Não, olha, rapaz. Então vai, tá contigo. Vou começar uma aqui, olha só. Lígia Mônica, me arranja essa voz pra me encantar. Outra aqui, parabéns, Lígia Mônica, pra você ter esse programa lindo e maravilhoso, fazendo parte aí do programa Janete Silva Show. Parabéns, Lígia Mônica, você é maravilhosa. Seu Manel. Alô, seu Manel. Ei, seu Manel, tudo bem? Como tu fostes hoje, Manel? Tudo de bom? Eu tô aqui porque a minha rainha confia, confiou. É verdade. Eu passei pelo teste, graças a Deus. Eu fiz um teste, tu sabe, né, Vimpore? Isso. Sabe que eu fiz um teste aqui, né? Eu vim um dia aqui, aí eu fiquei toda arrumadinha, toda... Agora eu tô toda bagunçadinha, né? Não é preciso você fazer teste nenhum. Mas eu vim aqui. Já tinha que tentar pôr de fora. Tanto, tanto, tanto tempo em rádio. Olha, eu tô recebendo, eu tô recebendo aqui uma linda mulher, já já vou conversar com ela, sobre, lembra daquele campeonato solidário de jiu-jitsu? Hein? Lembra? É, meu amigo. Se você não se inscreveu, ainda tem chance, Belíssima. Tem chance. Olha lá no Pimpolho. Olha pro Pimpolho e verifica que o peitoral dele, o anjo, manda ele ficar em pé. Pimpolho, você vai ficar em pé. Olha, olha, o peitoral dele, olha. Mas não é banho, né? Que nada. Tá malhando porque ele vai lutar. Como é o nome do teu adversário que tu vai lutar? Rapaz, eu até esqueci o nome do cara, eu não gosto tanto dele que eu esqueço o nome dele. Vai pra porrada com ele. Rô com ele. Tá, tá. Rô perdi, rapaz. E, 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 Pimpolho, faixa o quê? Qual é a tua faixa? Branca, preta, marrom? Acho que é preta. Rosa não, tô doido. Rapaz, tô show. Preta, preta, preta. Faixa preta, jiu-jitsu, daqui a pouquinho. Muitas novidades sobre o que vem aí no campeonato solidário. Eu tenho aí, que vem, coloca aí. Coloca aí pra mim, Duglinhinha. Coloca aí o banner do campeonato. Coloca pra mim. Olha só. Primeira Copa Solidária de Jiu-Jitsu, dia 1º de novembro, um domingaço. Vai ser na AABB, 9 da manhã, pra todos, todos com faixas e categorias de idade. Idade pré-mirim até infanto, 20 conto. A inscrição, infanto juvenil até master, 30 conto. A inscrição, categoria mais, mais, até absoluto, é cinquentinha, nhanhal, 50 reais. Você pode ligar, 999-09-03-389, 999-09-9338. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a cabo representante. Eu gosto de dizer que uma mulher é cabo da polícia militar. Ficou com medo, Pimpolho? A gente fica, né? Manda logo prender, mandar as barbas. Manda logo prender. Aí, olha só, tem apoio e o programa já está ali com apoio também. Aí, ficou lindo a nossa logamarca ali, olha. Agradecer de verdade a todos que estão apoiando a primeira Copa Solidária de Jiu-Jitsu. Tem chance pra você se inscrever ainda. Eu vou começar. E o kimono tá com tudo. Vamos lá, Leja, mãe. Vamos lá, beleza? Alô, boa tarde. Alô? Boa tarde. Seu nome? É a Conce Melo. Ui! Conce Melo. Tô mandando um abraço pra você, minha preta, aí, pro Pimpolho. Obrigada. Hoje eu vou aí cantar de novo. Venha. Mas vem mesmo. Vem que nós vamos adorar. Roselito. Quer o Roselito também pra cantar contigo? Nos teclados, é, é claro. Ah, vou bater o teclado, tá certo. Os bolerões, os bolerões aí. Tipo assim, tipo assim, qual? É, vi, quando a noite desceu, um poeta escreveu, sua história de amor, dá pra ti. Dá pra ti. Chínia, a grandeza do mar, o esplendor do luar, e a beleza do mar. A grandeza do mar. Belíssima, Conce Melo. Parabéns, Jônia. Pode vir, pode vir. Tá certo. Ei, mana. Um abraço pra você, preta, e pro Pimpolho. Beijo no coração. Peraí, que eu vou te contar. Te lembra que a gente começou o vídeo o quê aqui? Aham, te lembro. Isso é, e por causa de ti, acabou. Ah. Verdade. Não faço uma coisa dessa, amor. Começou, aí todo mundo achava assim, que era um campeonato de vídeo o quê. Aí você veio, né? Cantou aqui. Ninguém mais, não, não quero mais, eu não quero mais isso. É verdade. Quero mais. Ninguém mais. Eu falei Pimpolho. Eu não falei? Eu não falei? Mas agora você vem ao vivo, tá bom? Ao vivo, tá bom? Com certeza. É só marcar que a gente já estarei aí. Pronto, na outra semana a gente vai marcar. Cheiro. Falou, meu amor. Beijão. Beijo. Tchau. Muito obrigado aí pra você e pro Pimpolho. Muito obrigado. Muito obrigado. Vambora, Pimpolho. Tem mais? Mais mensagem, mais obrigação. O programa tá bombando. Hoje tem batanha e ela prometeu voltar. Suelen Braga prometeu voltar. Isso, ela prometeu. Eu me lembro ontem que ela prometeu. Ela prometeu. Até hoje eu estivemos esperando ela pra fazer aquele vídeo. Eu falei que ela não ia voltar naquela hora. Tá ouvindo que eu te falei. Ela foi buscar um suplemento e não voltou. Manso. Não, só que volto. Nunca aqui na vida. Alô, boa tarde. Alô. Enquanto tô ligando aqui, não tô entendendo. Manda um alô pro Eduardo que tá assistindo a gente. Falando bem assim. Parabéns pelo programa. Lígia Mônica. Ô, mongé. A voz deliciosa. Uh, obrigada. Deixa eu colocar o telefone pra carregar porque agora você está assistindo o programa da Rainha. E ela traz uma outra Rainha da Polícia Militar. E agora? Já? Já pode, seu Raul? Já pode falar? Já, pode falar. E dia 1º, né? Dia 1º de novembro. É, e tem uma, tem um... Ele tá me ensaiando ali. Ele tá me ensaiando. É a... Não, essa é a Valesca. A Valesca. A Valesca da França. A Valesca chegou da França. Olha, ele tá caçando. Vou te bater. O Pitorio andava com a sacola dela na mão, ó. A sacodinha dela na mão, lá da França. Tu tens coragem. Essa valência. Tá bom, tira. Tá bom, tira. Depois eu te pego lá fora. Olha, vou te bater, hein? É, Pipolio. Deixa ele comigo. Tá certo. Parabenizar. Ai, Pipolio, tu tens coragem de bater? Não acredito. Vamos à mensagem, à ligação, porque tem entrevista Jiu-Jitsu Solidário, Primeira Copa. Dia 1º de novembro, você lutando e ganhando. Eita. As medalhas, olha, eu vi no programa do Vado. Lindas. Lindas demais. Lindas mesmo. Sabe o que tá ligado pra gente? Quem? A dona Terezinha aí do... Do... Central Park. Ela tá ligada com a gente aí. Ela... Conhece ela, senhor? Oi, dona Terezinha. Tudo bem? Beijão pra senhora. Um beijão da rainha também pra você, tá legal? E o senhor mandou um abraço. Tá com a gente, hein? Um abraço pra você, mulher. Vamos lá. Eu quero saber você compartilhando. E agora eu vou falar. Pimpolio, coloca aí. Rock Balboa. Tcham, tcham, tcham. A dona Terezinha mandou pra perguntar quando a rainha chega. Volta. A rainha só... Tá aqui pra dia 15 de novembro, é isso, né? Deputado dia 15 de novembro. Ela vem com tudo, mas linda. Tá linda. A rainha tá linda, tá loira, tá bonita, tá poderosa. E ela vem, hein? Tô te falando. Vem com tudo aí. Depois do dia 15 de novembro. Aguarde a volta da rainha. Vamos fazer um café da tarde aqui. Não sei se o seu Raul vai permitir, mas vamos fazer o café da tarde pra volta da rainha. Coisa boa. Ixi, com certeza. Volte logo, rainha, que eu não tô aguentando mais. Vou convidar o café da sopa. O pessoal do Jiu-Jitsu pode vir? Olha, a galera do Jiu-Jitsu virá. A galera do Jiu-Jitsu virá. Eu vou trazer a turma aqui do grupo de dança. Bailar comigo. Vem bailar com a gente. Vem dançar com a gente. Vai estar aqui. Deixa eu ver. Batam também, Suela Ibraga, Seu Raul, Pimpolho, Ligia Mônica. Vai ser a live. Vamos atender mais um telefonema? Vai ser todo mundo. Todo mundo. Vamos atender mais um telefonema? Alô, quem tá falando? Alô? Acho que quem tá falando. Alô? Qual é o seu nome? Oi, Ligia Mônica. Aqui é a Jássirene, Ligia Mônica. Muito que é esse de ônibus. A Ídia, da Guiana Francesa? É, o Jássirene. Pois é, é a Jássire, da Guiana Francesa? É, eu tô aqui no 16, tô aqui vendo, né, Ligia? Tos anos, né, tempo, né, Ligia? Muito tempo, Jássire. Olha. Tá na saca de ônibus, né? Olha, onde você está? Tão longe, mas pertinho aqui, olha. Bem pertinho de mim. É, eu tô aqui no quilômetro 16. Nossa, mas você não tava na Guiana Francesa? Lá em Caína? É, eu tava viajando, eu tava viajando aí, eu cheguei, eu tava com a Caína também, fazendo a obra, hoje eu tô missionária, viu? Ah, você é missionária hoje. Quando é que você vem contar a sua história aqui? Com a minha esposa missionária também, e aí eu tava ligando a televisão rapidinho aqui, e tive aquela saudade tão grande da minha família, que muitos anos... Poxa, que bom, Jássire, eu tô muito feliz. Olha, mulher, me permita, me permita hoje, parece coincidência. Lembra quando eu comecei o programa hoje, falando de amor? E a gente tem uma amizade. Ou é consideração. E você tá aí no quilômetro 16, contando a tua história. Você, que simplesmente... Aqui a ligação, gente, é muito ruim a ligação, o vento, o vento. Mas você vai assistir, você vai assistir pelo Facebook. Entra no meu Facebook e depois você compartilha esse programa de hoje, o programa Janete Silva, tá bom? Eu queria que tu fizesse uma visita aqui pra nós, aqui com a mamãe. Então dá pra fazer, é só marcar o endereço aí, manda pra mim no Facebook, Vou mandar o Cassidione te pegar aí, o Cassidione tá rodando, o Diúbio, ele te pega aí, tá? Tá bom, então, minha linda. Vou aí. Tá bom, depois te liga um abração, um amor importante na nossa vida. Beijos pra você. O amor é maravilhoso, quando nós amamos, seremos amados, né? Verdade, com certeza. Porque o amor mora dentro de nós. Sem o amor, nós não seremos nada, né? Eu sei que amar nosso próximo como a nós mesmos, né? Isso mesmo. Como Jesus nos amou. Cara, tô emocionada, Jace. Oi? Eu tô emocionada com a tua presença no programa, olha. Tu tá emocionada? É. De muito tempo depois, você ligar assim, ela ficou meio emocionada. De muito tempo, olha, eu sei a história da Jace, Pimpoli. Quando os filhos eram pequenos. Depois eu quero falar contigo assim. Tá bom. Tá bem. Tá bem. Vamos conversar. Tá? Tá bom. Eu tô feliz em ter falado contigo. Que Deus te abençoe. Amém. A tua família. Amém. Amém. A todos aí também do programa. Seja abençoado por Deus, né? Que curva esta bênção. Que tu é uma mulher guerreira. Sempre foi. Vem da nossa infância, não se conhece, né? Que Deus venha te cobrir com as bênçãos dele. Tua família, te inscrito, teu esposo. Tá? Teu trabalho, teus projetos. Que Deus te proteja, minha irmã. Do fundo do meu coração. Que Deus venha tudo de bom no teu lar. Amém, amém? Muito obrigada. Amém, linda. Amém. Vamos orar juntas. Um beijão pra você. Muito obrigada. Um beijão no teu coração. Amém. Jace poderosa. Jace é uma guerreira. Olha, Pimpoli, pensa uma mulher que pintava só ela e o... Só ela e o companheiro. E agora ela fazia esse tipo de serviço. Ela pintava os colégios aqui. Era mesmo, era? Pimpoli, ela é assim, do teu tamanho. Isso. Ela é uma mulher grande na atitude. Ela pintava os colégios aqui sozinha. Sozinha. Ela e o companheiro. Colégio assim, do teto às grades. Parabéns, Ana. Olha onde ela tá. Foi pra Guiana Francesa. Lutou. Agora ela é missionária. Olha ali. Vamos com mais ligação. Vamos lá. Enquanto isso, vamos rodar aqui uns parabéns pra uma mocinha. O nome dela é Aline. Hoje é o aniversário dela. Põe aí, Douglas. O Douglas tá com o meu ciúme. Essa gatinha Aline tá fazendo aniversário essa semana agora. É sábado, se é domingo, se não me engano direito. Tá ok? E parabéns pra você, que Papai do Céu te nomeie cada vez mais. Prazer. Você merece. Hum, bonitinho. Sai daí, seu filho. Sai daí, Douglas. Deus, Aline. Parabéns, Papai do Céu te nomeie. Olha, Douglas. Olha, muito pavulagem. Olha, é Aline, ó. É. Olha, com o Douglas. A sua namorada é Douglas. Fala, Douglas. Bonito, é Deus. Parabéns, ó. Conheço ela. Uma pessoa excelente. Muito linda mesmo. Parabéns, Aline. E vamos pra ele ter aniversário, tá ok? Ô, menino, menino. Ó. Esse é o Deus. Trabalha tudo pra gente. Parabéns, Aline. O menino está no palácio. Deus quiser. Senhor Raul, quem tá com ciúme de quem é isso? Quem tá com ciúme de quem? O Douglas tá bem, né? Ah, o Douglas passou a pena no pimpô. Não. Não, eu não acredito. Não acredito. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos que vamos. Daqui a pouquinho vem um clipe aí bacana pra gente curtir antes de bater e chegar. Olha só. Ele tá chegando. Tem clipe. Tem clipe. Vamos só juntando aqui rapidinho. Vamos organizar então o clipe. Enquanto isso eu vou apresentando pra você. O professor é David ou David? David. David Pretzoco. Ah, rapaz, acertei. David Pretzoco e acaba o Tatiane Pinheiro. Ela é da Polícia Militar. Ele também é companheiro e está no primeiro campeonato de jiu-jitsu solidário. Tudo solidário. Olha que lindo, Senhor Raul. Que imagem bacana. Gostei. Senhor Raul é tudo de bom. Ele arruma tudo. Olha pra cá. Olha como ficou agora. Ficou top. Ficou bacana. Top. Olha o peitoralzinho. Seu Raul, seu Raul. Pode ir pro meu peitoral. Tô gostando. Obrigado. Oi, Pretzoco. Tudo bem? David Pretzoco. Como é que você está? Seja bem-vindo. A Tati é de casa, né? A Cabo Tatiane Pinheiro é de casa. E você? Como é que está? Tudo bem? Primeira vez no programa? Graças a Deus tudo bem. Primeira vez. Muito obrigado pela oportunidade. É. E você vem já pra falar desse campeonato jiu-jitsu. Você luta? Sou faixa preta. Você é faixa preta, Timédio Empolio. É com isso que eu vou lutar? É com isso que eu vou lutar? É. Então eu tô fora. Pra mim não dá. Pra mim não dá não. Tem chance, professor, ainda de fazer a inscrição? Sim, nós estamos com a inscrição até dia 26 desse mês, tá? Lembrando que a inscrição pras crianças até 11 anos é 20 reais. Pra adulto, juvenil, máster é 30 reais. E quem quiser lutar categoria e absoluto, a partir da faixa azul, tá 50 reais. Lembrando também que a premiação dos absolutos é um kimono, tá? E a gente trouxe aí, ó, as medalhas do evento chegaram, essa linda medalha. Esse é o kimono, que vai estar sendo levado aí pelos campeões do absoluto. E essa é a medalha do evento. Olha, olha o kimono, gente. O kimono tá lindo, 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 lindo. E tem todo, é todo um preparo. Se você pegar um tecido desse kimono, é um tecido especial. Como é que é o nome desse tecido aí, professor? Olha, na verdade, esse kimono, ele é o kimono trançado, né? A gente chama ele de kimono trançado, porque ele é justamente preparado pras pegadas. Quando a gente passa por uma categoria bem mais pesada, os adultos, a pegada fica mais forte. Então, esse kimono, ele é preparado justamente pra aguentar essa pressão aí. Olha, aí você percebe que os nossos patrocinadores já estão colocando a logomarca fortíssima. Copa Solidária de Jiu-Jitsu. E eu tô doido atrás desse prêmio. Vira a costa aí, Cabo Tatiane. Eu quero esse prêmio no domingo, olha. Eu quero esse prêmio aí, Pimpolho. Pacapê, patrocínio. Amapacapê. Tô de olho no carro. Quantos carros tem, Cabo Tatiana? Três carros, olha. Opa, rapaz. Eu quero esse prêmio, já. Eu quero anunciar de novo aqui. Amapacapê, venha anunciar aqui com a gente. É verdade. Tem que chamar, viu, Tati? Chamar ele pra venha anunciar. Gente, o kimono tá aqui e a medalha. Essa é que tá no peito do campeão. Olha aí. Essa é a medalha. Tá linda a medalha. Falaram que o Will tá com ele. Olha só. Linda a medalha. Nossa Senhora. Essa aí é de quê? De bronze? Essa é de bronze. Aí tem prata. Aí tem prata e ouro. Mas as medalhas estão lindas. Tudo preparado com o maior carinho. Olha o patrocinador aí. Três amores. Um patrocinador forte. Três amores. Três amores patrocinando. Meu amor, Batam. Seja à vontade, Batam. Chegou. Chegou, Batam. Nosso amigo Cristiano. Vamos agradecer, Tati. Boa tarde, né, meu amor? Eu vou já falar com o mestre, já. Continuo com ele. Boa tarde. Tudo bem, Cabo, Tatiane, Pinheiro? Tudo bem. Entre o seu trabalho como policial e dando conta de coordenar essa grande Copa que vem aí, dia 1º de novembro. Então, tá tudo bem? Boa tarde pra todo mundo. Boa tarde. Boa tarde a galera que tá assistindo. A galera do Jiu-Jitsu que tá acompanhando aí. Todo mundo, boa tarde. Então, a gente tá trabalhando administrativamente, né, Ana? Eu faço parte da Diretoria de Ação Social e Cidadania, da DASC. Meu chefe é o Coronel Mafra. Muito obrigada, porque tem sido super compreensivo, tem me ajudado. A hora que eu consigo um tempo, assim, ele me ajuda, me disponibiliza e tem me dado todo o apoio. E a gente tá dividindo, né? A tarde a gente tá aí na luta, correndo atrás dos nossos patrocinadores. Graças a Deus, a nossa preocupação na primeira vez, quando eu vim aqui, lembra que eu falei? A nossa preocupação maior era a premiação. Eram as medalhas e os kimonos. Graças a Deus, a gente já tá com tudo em mãos. As medalhas estão lindas, já estão aqui com a gente. Os kimonos também estão todos prontos, né? A gente não tem problema de falar, né? A Mapa Cap, se Deus quiser, vai ser um grande parceiro aqui do programa, né? A gente pode entrar em contato. Ai, tá. Eu quero eles aqui no programa pra gente anunciar e também falar. Ah, sim, sim. E é uma pessoa maravilhosa. A pessoa da Fabiane e do Gedelson. São pessoas que nos receberam e nos abraçaram de uma maneira maravilhosa. E patrocinaram, estão patrocinando Kimon. Estão nos ajudando em tudo que a gente tá precisando. A gente corre lá, eles estão nos ajudando. E ficou linda a logomarca aqui no... Inclusive, eu gostaria de informar que lá na sede do Amapacap, na Santos Dumont, no lado da Fecha d'Água, na sede do ponto de venda lá, tem o Senhor Copa. O Senhor Copa é um manequim bonito lá, todo fortão e tal. Tá todo de kimono lá. E ele tem um baú no pé dele lá, que é pra galera colocar alimentos. É o nosso foco, né? Sexta básica, as alimentos. Material de higiene, álcool em gel, essas coisas, gente. Colabora com a gente. Chega lá e diz, olha, eu vi na televisão lá, a Tatiana Pinheiro falou que aqui tinha um ponto, a gente tá arrecadando. Eu vim deixar, deixa lá um pequenininho de alimento lá pra ajudar teu próximo. E, 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 Cabo Tati, olha a intimidade, Cabo Tati. Você já tem a chamada, a chamada bacana aí? O senhor já viu aí? Já viu no, no, o nome do programa? Já tá lá no painel, já? Já tá no nosso cartaz. Já tá no cartaz, já. Tá lá lindo lá, o programa Jurece 5. Tá lá, olha aí, olha o programa. É o mais colorido, né? Que tá lá, lindo. Exatamente. Ficou bem, bem destacado, bem bacana. Então, o nosso grande apoio, a gente gostaria de agradecer. A todos esses outros que estão aí, todo mundo colaborou, todo mundo tá ajudando. Olha, ABB, Três Amores, Amapacap, House B. Que mais? ProLive, Policores, Sr. Steve. Top Turismo. Top Turismo. Restaurante Portão. Inspire-se. Espaço Laser. Que mais? Bronze da Divas. Bronze da Divas. Pre-amaturismo. Pre-amaturismo. Águas da Amazônia, Rafael, obrigada. Meninos da Vila. Decola.com. Tem mais lá no canto. Boteco Pizza, é aqui nos Congóis, vem uma pizza maravilhosa. Aquela lá do canto, Itati. Espaço das Makes, que tá lá no Chapa Independência. Decola.com. Espaço da... Fisiomed. Fisiomed. Uninefro, Clínica Uninefro. Uninefro. Nos abençoou. A Nuance. Clínica dos Pés também. Inclusive, tem alguns desses aí. E no dia lá do evento, a gente vai fazer alguns sorteios, desvios de prêmios. E a gente já tem alguns dos nossos parceiros aí que estão dando aí uma premiação pra gente socializar lá pra galera que vai participar, que vai assistir. E olha, na volta da rainha, essa equipe vai estar aqui pra contar tudo o que foi de bom nessa primeira Copa Solidária Jiu-Jitsu. Eu tô aqui com o mestre David Pritioco. E ele vai dizer quantas vitórias, hein, Pritioco? Ah, já tem um bocado. Um bocado. Já tem um currículo vasto aí, né? Já lutei Campeonato Sul-Americano, Panamecano, já lutei Brasileiro, lutei dois Brasileiros da CBJJ, vou agora, dia 6 de dezembro, tá viajando pro Rio de Janeiro pra lutar o Grand Islã. Fui convidado também pra lutar aqui um GP até 70 quilos, valendo o cinturão. E a gente tá aí, né? Mas nessa Copa Solidária, você vai lutar? Não, eu não vou lutar essa Copa pelo fato de estar na coordenação. Então, é muito cansativo. A gente tá coordenando e ainda tem que lutar. Exatamente. Aí a gente fica sem concentração, porque, querendo ou não, o atleta tem que estar concentrado. É verdade. E que apoio, olha, a Tati veio aqui. E o Jairo? O Jairo? O Jairo tá correndo, né, também. O Jairo tá na correria também, continua com a gente, não deu pra vir hoje, mandou um abraço. Só que o Jairo tá trabalhando agora direto, né? Você sabe que é a luta dele. E aí, um abraço, Jairo, a paz do Senhor, Deus abençoe, viu? Ele tá trabalhando, ele não deu pra ele vir, mas se a gente tiver uma próxima oportunidade, ele vem. Nos agradecimentos, quando a nossa rainha já estiver, com certeza ele vem. E, Cabo Tati, a pastora, não esquece de trazer a pastora no programa. A pastora Maria, a nossa pastora, que tem nos dado toda a cobertura espiritual, agradecer essa mulher que ela tá lá de joelho no chão orando por nós, intercedendo, e é isso. Tem uma igreja toda lá por trás da gente, a gente não tá assim à toa, né? A gente tá na guerra aí, mas a gente tem uma cobertura espiritual. Agora, no seguinte, eu vou deixar por conta dele, professor David Pretionco, pra convidar os próximos atletas a fazerem suas inscrições, porque dia 1º de novembro tem a primeira Copa Solidária de Jiu-Jitsu. Convida David Pretionco. Então, galera, os amantes da arte suave, queria convidar todos aí pra estarem fazendo parte desse evento, né? A gente tá preparando tudo com o maior carinho para que vocês possam dar o show. Lembrando que a inscrição vai até dia 26. E quem não for lutar, vá lá prestigiar, leve um quilo de alimento pra gente tá fazendo aí esse gesto de amor ao próximo. E ao lado da Mapacap tem o... Isso, na verdade, é lá na Mapacap. Tem um estande lá, tem um manequim vestido de kimono e tem uma área preparada pra estar arrecadando alimentos. Se você quiser fazer essa doação, ajudar o próximo aí com amor, com a alimento, a gente tá... E olha, pra outra semana, outra semana, eu acho que eu devo estar terça e quarta aqui. Eles vão voltar pra convidar, pra ver quantos atletas já inscritos pra participar dessa primeira Copa Solidária. Eu quero mais informação. Tem mais informação? Lembrando que a mulherada também tá se inscrevendo em peso, viu? A mulherada aí não tá correndo da luta, não. Bora, mulher. Eu quero só saber se o Alain Bahia fez inscrição. Fez, Ivana? O Alain Bahia fez? O Alain Bahia não tá inscrito. Mas aí tem muitos atletas deles que vão lutar. Beleza. Então, eu quero... Ele tem alunos. Tem, tem vários alunos aí. Então, o Preto Choco tem aluno também. Tem, meus alunos estão todos inscritos. Beleza. Então, faz a tua inscrição até dia 26. Tem mais informações? Tem mais informações. Vai. Vou lançar só uma informação aqui a respeito da galera que vai receber essa arrecadação, que são o povo dos projetos sociais. Fica atento na nossa rede, olha no Instagram, Copa Solidária de Jiu-Jitsu. A gente vai lançar uma data lá pra esses professores, instrutores, todo mundo que tiver um projeto social. Gente, entre em contato com a gente. A gente vai estar fazendo inscrição desses alunos aí pra eles levarem essas arrecadações aí. Tudo que a gente estiver arrecadando, a gente vai doar pra galera dos projetos sociais. Mas não é só do Jiu-Jitsu. A galera fica atenta aí, viu? Galera, todo mundo que tiver projeto social que seja de esporte, tanto faz Jiu-Jitsu, futebol, enfim, entre em contato com a gente, vai lá na nossa rede, a gente vai abrir inscrição pra galera aí pra ver se a gente contempla pelo menos 80% dessa galera aí que trabalha com crianças e adolescentes. Olha, deixa que na próxima semana eles vão estar de volta. Um beijo pra David Pretioco. Muito obrigado, professor, mestre. Nossa, Cabo Tatiana e Pinheiro, muito obrigada. Eles vão voltar, eles vão voltar. Ó, vou pro intervalo comercial e vem aí, Batam, arrasando na nossa tarde. Empolho, fatura comigo aí. Vamos lá, vamos faturar. Ok. Aqui no Universário Santa Lúcia tem economia um mês inteiro com essas ofertas. Vem pro Santa Lúcia e ganhe você o presente da economia. Eu tá junto. Eu também tô junto. Com certeza eu tô junto. Quando o Amapá inteiro trabalha junto, a gente fica mais forte. E o governo continua trabalhando para proteger todos os amapaenses. O governo ampliou a entrega do cartão Renda Cidadã Emergencial para mais categorias afetadas pela pandemia. A Larissa e todos os alunos da rede estadual de ensino receberam o kit merenda em casa. Foram 480 mil kits distribuídos. E o governo também pagou mais de 70 mil contas de água na tarifa social. Todo esse trabalho só foi possível porque estamos juntos. Juntos contra o coronavírus. Governo do Amapá. patreon.com É um mês muito importante para todas as mulheres. O mês que lembra o quanto a gente é especial. Como mãos, como filhas, como trabalhadoras e guerreiras que somos. Enfim, como mulheres. Nós damos conta de tudo, né? Por isso, tem que se cuidar ainda mais. Procure um médico ou um forço de saúde. Os cuidados têm que aumentar, principalmente após 40 anos. Não tenha medo, peça ajuda. Marque todos os seus exames. Do ano, por favor, marque sua mamografia. Informação é prevenção. A solução. E se toca, mulher. Cuidem-se. Nada se compara. As melhores ofertas de imóveis esperam por você, os campeões de venda em Center Kennedy. Painel para TV até 42 polegadas da tele, por só 179. Home para TV até 60 polegadas do litro, por 93 e 90 mensais. Guarda-roupa 5 portas Santos Endura, por só 92 e 90 mensais. Guarda-roupa 6 portas Araplaque, por apenas 539. Cozinha com Balcão Tela Sul, por só 179 e 90 mensais. Campeões de venda Center Kennedy. A extermínio de educação trabalha há anos protegendo o povo do Amapá de diversas praias. Hoje está totalmente preparada e equipada para enfrentar esse inimigo invisível. O coronavírus. Sanitização de ambientes e suas superfícies. Sua casa, carro e presa, livre de ameaças. Entre em contato. WhatsApp 9 81 11 35 73. Extermínio de educação. No combate ao inimigo invisível. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva. Olha, Bipolho, eu acho que isso aí foi um tiro pra ir. Foi pra esse lado esse tiro dessa música. Não foi? Ou pra alguém? Pra amante não. Olha, você estava desejando, eu também estava. Aí está meu grande amigo, cantor e compositor, professor, ao mestre com carinho. Dia 15 foi. E eu estou aqui fazendo homenagem em nome do programa ao professor Batam. Ele que canta. É o rei das lives, pai. Tem arrasado nas lives direto. E agora está aqui no palco da rainha. Olá, Batam, boa tarde. Boa tarde, Lígia Mônica. Boa tarde aí, minha amiga Lígia Mônica. Boa tarde a todos aí do programa, Janete Silva. Prazer imenso estar aqui com você. Prazer é nosso. E agora, você que comanda a tarde. Com vocês, Batam, ao vivo no programa. Que é sim. Vamos lá. Fazendo essa nova música aí pra você curtir. Vai um dia a mais. Eu quero ver você um dia a mais. E eu não quero, tu vós, ouvidar. Se pergunte-se aí, eu sou. Porque te amo. Hoje é temer, ancor e ancor. Já temer, é mon amour, por tu juro. Sou difícil de viver, eu santo é. Hoje é temer, hoje é temer. Canta comigo, assim vai. Paga, prega, colado pra ver. Quero ver quem tira-me de escola de você. Vem, amor. Suada assim. Olhada no meu corpo. Refrescita nosso prazer. Onde? Eu quero te falar. Eu quero te falar. I love you. Me love you. Quero ver te um dia a mais. E eu não quero, tu vós, ouvidar. Sua vergonha, eu sou. Porque te amo Oh, oh, oh Oh, je t'aime Ancora e ancora Je t'aime, mon amour Por tout C'est difficile de vivre sans toi Oh, je t'aime Oh, je t'aime Oh Sucesso Esse é o nosso novo trabalho Sucesso em um primeiro lugar Um dia mais I want to speak to you I love you Luvani Takinagayu Me love you Quero ver ter Um dia mais Eu não quero Tu voz Olvidar Sem vergonha Eu sou Porque te amo Oh, je t'aime Ancora e ancora Je t'aime Mon amour Por tout Je t'aime Je t'aime Je t'aime Eu sou E o que eu sou O que eu sou Eu sou E o que eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Caramba, eu falei hoje, comecei hoje falando de amor E ele vem, I love Eu já vou levar pra ensaiar essa música, pode? Pode, pode Qual é o tema dela, qual é o título? O título dela é Um dia mais Um dia mais Ai, gostei muito dela Gostei mesmo Tem alguma parte, uma frase em japonês? Tem japonês, taquina gaiu Taquina gaiu Tem inglês, japonês, espanhol Espanhol, francês Um dia mais Um dia mais Já é espanhol Adivinha, ele ganha um presente que eu ganhei? Deixa eu ver Eu não tenho ideia Show maçã, meu amigo Sério? Que bacana, adorei, Batam Antes de você ir no final do programa, você vai repetir Vamos sim, com certeza Mas o sucesso do Batam, ele que tem Feito assim, lives E por que dia de segunda-feira? Porque dia de segunda-feira Quando a gente está De cara Nas redes sociais Consertando Tudo Arrumando Colocando Compartilhando Então dia de segunda-feira O Batam coloca sempre É... As... As... As lives dele Para a gente compartilhar E eu adoro, né? É uma cura para nós Batam, vamos aí os próximos convites Por quê? Porque a galera está perguntando assim Essa música foi composta por Jô Maçã Dada de presente para o Batam Estão perguntando Ele acabou de dizer isso aqui Com certeza Pronto E agora ele vai cantar muito mais para nós Canta para nós, Batam Vou cantar uma outra, Anísia Essa aqui é do Compostão Afaense Mais uma Meu amigo Zeca Oliveira Ela está indo para estúdio Isso aí, ó É o cole aqui, o Zeca Eu não lembro da letra direitinho Meu amigo Zeca Oliveira Aqui, ó Virar o mar é tão lindo O sol já vem surtindo No amanhecer Eu aqui num hotel Da sacada olhando Pensando em nós dois É assim, ó Pego o celular E ligo pra você Vem correndo pra mim Que não vou aguentar Pego o celular E ligo pra você Vem correndo pra mim Que não vou aguentar Viajo sozinho Três dias parece um mês Pega logo o avião Vem voando pra mim Te espero chegar Na sala do aeroporto Coração bate forte Te amar Vem voando pra você Vem voando pra mim Pego o celular Pego o celular E ligo pra você Vem correndo pra mim Que não vou enfrentar Quando viajo sozinho Três dias parece um mês Pega logo o avião Vem correndo pra mim Te espero chegar Na sala do aeroporto Coração bate forte Corro pra te abraçar Te beijar e amar Te beijar e amar Grande sucesso também É sucesso a música Esse presente também Essa música é do meu amigo Oliveira Zeca Oliveira está lançando É um novo compositor Está se lançando como compositor E brevemente essa música vai estar Na parada de sucesso com certeza E Batam, você acredita que a tecnologia Tem ajudado muito nas nossas carreiras? Você confia nisso? É verdade, confio Rapaz, totalmente Ajuda pra caramba Tem ajudado bastante mesmo Compartilhamento Acaba assim os compositores encontrando o cantor E a pessoa certa pra gravar aquela música que ele idealizou Exatamente Mais ou menos por aí que estão encontrando Batam Gente, você também pode encontrar Enquanto Batam já prepara mais uma boa sequência Vou falar de extermínio de identização Trabalhando, protegendo o povo A tua casa, teu escritório, teu trabalho Onde totalmente você precisa estar preparado Equipado pra enfrentar o inimigo invisível Sanitização no ambiente, na superfície, na casa, no carro A empresa fica livre de ameaças Você pode ligar agora Empresário Alain atende você com toda a sua equipe 9811-3573 99971-5011 3223-6500 Extermínio de identização Combatendo o inimigo invisível Sili, Jaqueline, Marcela E o nosso empresário Alain Agora assistindo com a gente Extermínio de identização A Extermínio de identização Trabalha há anos Protegendo o povo do Amapá de diversas praias Hoje está totalmente preparada E equipada pra enfrentar esse inimigo invisível O Coronavírus Sanitização de ambientes E suas superfícies Sua casa, carro e empresa Livre de ameaças Entre em contato WhatsApp 9811-3573 Extermínio de identização No combate ao inimigo invisível Aqui no estúdio já veio por aqui Extermínio Já deu um Uma burra infadinha por aqui Não tem negócio de barata certa Quanto mais a praga é maior, né? Não tem Vem aqui Não foi não, Pimpolho? Foi verdade, é verdade Vem aqui Deram aquela Geral aqui dentro Ficou muito bacana Ficou bom demais Ficou bom demais Ficou bom demais Ficou bom demais Tá na hora de convidar o povo pra ligar Batam tá na pista Tá no palco Batam tá com tudo Lançando exclusivamente Músicas novas Aqui no programa Tá tudo de bom, gente Opa E olha o cabelo, Batam Olha o cabelo como fica Tudo aqui ao vivo, Batam Tudo ao vivo Isso é verdade Puxa pra cá Puxa pra lá E aí vamos nós, senhor Raul Vamos nós Olha 22 anos esse programa É verdade Depois do dia 15 de novembro, Batam Na segunda-feira tem o pastor Na terça-feira vamos estar aqui com o café da tarde Ou é no dia, senhor Raul? Na segunda? Depois do dia 15? Segunda Ah, eleição é dia 15? É Aí volta na segunda O café, você é o convidado, viu Batam? Pronto Café pra volta da rainha Vai ser tudo de bom Simbora! Telefone o Batam cantando Manda um alô aqui pra dona Sueli Sueli É, dona Sueli É que o botinho ali Não deu pra ler aqui, rapoginho Rapocó Rapocó Mas o senhor Raul Muita quis tirar a gente Olha a voz maravilhosa É o nosso amigo Batam Ele mandou dizer aqui Olha a voz maravilhosa E o telefone tocou de novo Alô, boa tarde Quer falar comigo, Batam? Ou com o Pimpolho? Alô, boa tarde É aí a galera ligando Pra 91 66 4333 91666 4333 Boa tarde Tudo bem? Seu nome? Alô Alô Alô, boa tarde Sim Eu sou o Marcon de Holanda Do centro de Macapá Próximo ao Shopping Macapá Oi, querido Parabéns pela programação E da Janete Silva Com vocês aí Muito obrigada Eu ia dizer pro Batam aí Que eu tenho um DVD Quando ele cantou No aniversário do meu irmão 1995 Eu não era nem nascido ainda Era assim Tá O seu Canta como Matéria hoje Meu papão No aniversário do São dois irmãos do Célio Do Célio Almar Atrás do estádio De Célio Almar Ah Sim Carlos, é esse DVD Guardado O seu Neivaldo Olha É uma coisa maravilhosa É uma Eu sempre digo É uma relíquia Em Batam Muito obrigado, querido Obrigado aí Pelo teu carinho, tá? Tá ok Sucesso com vocês Muito obrigado Deus te abençoe, querido Um abraço Olha Que legal Muito obrigado aí Que legal, Batam Brincadeira Olha que bom Batam já fez Banda Placa Faz até hoje Isso Faz até hoje Batam fez Dupla com o Neivaldo Antes Banda Placa Setenta e Trionais Dez anos Setenta e Trionais Dez anos Batam fez Banda de Trampes Comigo Meu Deus do céu Não foi, Batam? Fez De Trampes comigo Um de Trampes Um de Trampes Lá com o Adail Junto com a Lígia Cantando Aquelas participações Belas participações Que mais, Batam Que você fez? E hoje Eu tô num Placa Até hoje E a minha carreira é solo, né? Os CDs São oito CDs Oh, Mati Só teve um problema Não cresceu muito Minha carreira é solo Começou a partir da Saudosa Maloca, né? Com Raul Silva Janete Silva Dando esse 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 apoio, né? Esse up Fazendo esse up Aí na carreira De todos os artistas amapaenses Na maioria dos artistas E a gente começou por lá Fazendo nossos CDs Começando gravando nossos CDs Agora tem uma coisa que eu já Já tive o privilégio de ver O Batam fazendo Arte Além desta aqui Além desta aqui Que você tá vendo aqui na sua casa De cantar e de compor E de fazer novas produções musicais Eu já vi ele fazendo letras Fazendo faixas Desenhando Isso desenha como ninguém Tá continuando fazendo isso, Batam? Sim Na verdade só na escola, né? Que eu sou professor de artes Formado em artes plásticas Não faz mais em casa pros netos? Pra Rosa? Eu faço pros netos Às vezes a gente brinca Desenho com a minha netinha Que gosta também de desenhar E a gente Dá aula de desenho lá, Batam? Que maravilha Ele é artista E detalhe Ele tava conversando há poucas horas aqui Com o professor Prechoco David Prechoco E a cabo Tatiana Pinheiro Da Polícia Militar Sobre atleta Ser atleta Continua ainda, Batam? Eu faço as minhas Meus Atividades artísticas Minhas atividades artísticas Que sempre Aliás Atléticas Atléticas Que a gente não deixa de fazer É difícil A gente pega esse costume Esse gosto E eu faço meus exercícios sempre ainda É um grande campeão E agora Ele continua Já Já pediram aqui Perguntaram aqui Batam O que você faz pra ter esse corpo E esse cabelo lindo Tatiana Aí já vai Rapaz Isso não é Tá Exercício Exercício O cabelo longo também Faz exercício Do jiu-jitsu Só que sabe Diz Que o exercício É Olha essa outra aqui Uma boa prática Eu sou a Sueli Eu gostaria de saber O que que você faz Pra ter esse cabelo brilhoso Ah É hoje Olha Faça verniz Não vai passar isso não Não Mas o verniz Verniz é de cabelo mesmo Ah Tem Tem Não Tem verniz de cabelo Não é Batam Olha aí Olha aí Olha aí Como ele faz Acorda rapaz Alongamento É o seguinte Gente O Batam Ele tem Essa tranquilidade É isso que faz o Batam Se manter com corpo e alma Serenidade sempre E a música Ele se alimenta de música Isso É verdade Então canta Batam Tá na hora de cantar Vamos cantar Vamos cantar um bolero Pra todo esse povo Que curte Janete Silva Que o programa Toma-te É por isso que eu pego Um bom Pra você Puxa aí Doença bastante Bora, minha amiga Oliveira Ela é de 11h do maté O jardim triste do monté Ela é a belezinha do gostão Ressemblante à mon bonheur Eu ressemblante à mon bonheur Já lhe vi Ela é da fã Fã Há daquilha que o rosé Ticou no plan Chá-ra-la-lá Chá-ra-ra-lá-lá Chá-ra-lá-lá Ela é chão de monho O universo Má vi em puto Tô teu chão de La position Chá-ra-lá Já vez nem é son Tô teu Tô teu Andamu Cá-ra-lá-lá Má-fulã Tu teu Tão bom Tu teu Tão fã A daquilha que o rosé Ficou no plan Chá-ra-lá-lá Chá-ra-ra-lá Chá-ra-lá-lá Chá-ra-lá-lá É monchão Nessa papaxu Ilha deim�� Mais Ela é Ela que é Fã Mã Chá-ra-lá Lá Ela já ajuda a me defender Ela me parla de liberta Ela me arraixa a lhe zé De me parla de liberta E esse jour-là, eu fui ladrão E malgrit, tu e letra fã Fã Avec nef, tu gris, a talitã Charalala 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 Ela me arraixa a fãs par júr Outro pôr, todas as atandrasse Mais chine, te trezeu da mão Jú, te martir, tu se caresse Jú, te zo, rú, te de fãs Mas ela é mãe Ela se é fãs Sensacional Pra você que tá em casa Curte aí, dança bastante Por isso que eu dou Que o nosso amor Passou Tão derretante Sem um adeus E eu Fiquei tão sozinho Aqui Há de esperar E agora Fico tão triste Pois nada existe Sem teu amor Vem Não fuja de mim Meu amor Meu grande amor Espero Que você pode Pôs os meus braços Ó, te chamar Estão Querendo abraçar O teu corpo Com paixão Ô, bolero gostoso Pra você curtir Pra você dançar Junto com o batam Ao vivo aqui no programa Já tá Sim, tá show Pro meu amigo O meu amigo Gemaçã Diretamente da Boiana Francesa Lá em Puhu Meu amigo Grande abraço Pra você E agora Fico tão triste Pois nada existe Sem teu amor Vem Vem Não fuja de mim Meu amor Meu amor Meu grande amor Espero Que você volte Pois os meus braços Ó, te chamar Estão Querendo abraçar O teu corpo Com paixão Com paixão Uh! De novo? Até que a pouco a gente faz Lígia amor Segura, segura Segura meu compadre O compadre Cosmo Que tá com o Chaba aí O Cosmo não quer parar O Cosmo não quer parar não Olha, Batam Pra você mandar um alô Pra Ana Rodrigues Viu, Batam? Ana Rodrigues Esse é o meu cantor favorito Boa, Aninha Ana Rodrigues Tá mandando um montão De corações Lígia, deixa eu falar rapidinho Só um pouquinho A Ana A Ana, ela é a esposa Viu, Raul De um grande músico Já falecida há muitos anos E ele deu o pontapé inicial Praticamente Né? De cantar músicas Internacionais Ele cantava E de teclado Teclado e voz Né? É o Raimundinho A gente chegou a conhecer o Raimundinho Hoje tem uma escola Com o nome dele Que é homenageada Aqui, o Raimundo Nonato Aqui, né? Aqui no Buritizal Raimundo Nonato Então o Raimundinho Era tecladista Músico Sim E a família dele A família dele toda De músicos Né? Então E a Aninha É a esposa dele Ana Beijo pra você Querida, tá? Uma grande fã Uma grande amiga Obrigado, Aninha E olha Outra pessoa Que tá mandando beijo Aqui, Batam É Ana Simone Ana Ela é empresária Da Receptivas Eventos Tá mandando Boa tarde pra você Dizer que tá tudo De bom o programa Boa tarde, Ana Boa tarde pra você também Hoje pra tarde das Anas, né? Hoje nós estamos com as Anas Pois é E olha só, gente Enquanto o Batam prepara Eu quero dizer pra você Que a loja Center Kennedy É uma loja Com grande diversidade De móveis Eletrônicos Instrumentos musicais Celulares Móveis para escritório E muito mais A sofisticação Do seu escritório É o cartão de visita Meu amigo Edivaldo Grande empresário Ao lado da belíssima Josivanda Da Center Kennedy Baby Sempre, sempre Recepcionando você Dona Valda Um abraço Família Center Kennedy Sempre o carinho Aqui do programa Pra vocês Um abração Pra todos os funcionários Da Center Kennedy Plantão de negociação Recuperação de crédito Você pode procurar A Center Kennedy A loja é essa Bem aqui Vou mostrar pra vocês Olha aí Nada se compara As melhores ofertas De móveis Esperam por você Os campeões de venda Em Center Kennedy Painel para TV Até 42 polegadas Na tele Por só 179 Home para TV Até 60 polegadas Dolibri Por 93 e 90 mensais Guarda-roupa Cinco portas Santos Andirá Por só 92 e 90 mensais Guarda-roupa Seis portas Araplato Por apenas 539 Cozinha com balcão Tela Sul Por só 107 e 90 mensais Campeões de venda Center Kennedy Olha que legal E a Ana Simone Simone Já visitou a loja Center Kennedy Está fazendo Uma sala Para receptivas Eventos Covarde Uma sala Linda Vai ficar Papel de parede Mesa para escritório Cadeiras Tudo lindo Tudo lindo Vai ser Uma coisa de louco E eu vou convidar vocês Para a inauguração Junto com a Ana Simone Simone Está bom? Estão perguntando Se vai ter ingressos Para a festa do Alanzinho Quem conhece o Alanzinho Joga o braço em cima Ele vai estar aqui amanhã Saber disso Ele vai estar aqui Pimpolho Ao vivo e a cor Olha só com quem ele vai estar Olha só o prazer Nesta quinta Olha aí Com certeza ele vai fazer ingressos Para a gente sortear aqui Esse cara vem para Macapá Ele já está aqui Macapá Esse rapaz está bombando Está demais Em todo o Brasil Eu vou fazer o comercial Porque não estão pagando Só que ele vai estar aqui Meu amigo Big Show Trocou comigo a semana É verdade O Big Show amanhã Vê com tudo É verdade O Big Show Está igual um samurai Amanhã ele vai estar aqui Com certeza apresentando E o Alain vai estar aqui Com certeza Cantando aqui Cantando desencanto Vocês estão caras Isso aqui vai ficar lotado De gente de entrada Do Alain Eu vou ficar até Vai ser tudo de bom Gente Se liga no programa amanhã Fica ligado no programa Porque hoje Eu tenho o Batam O Batam também é Foda Então vamos Batam Batam é nosso É meu amigo Batam é um espetáculo Olha a música aí Para você Olha os taxistas Lá da frente do Macapá Shop Estão com tudo Batam Só assistindo Compartilha Então dança aí galera Vai Vamos pesado então Vamos lá Para essa galera toda Que está curtindo Meu maestro Com polho aqui hoje Garçom Olha pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Caçou um amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em tanta tristeza Traga mais uma garrafa Deixa o pão embriagar Quero dormir para não ver Outro homem lhe abraçar Vem Que mistérios tens Tu com estes olhos de quem vê o amor da gente Põe nas minhas mãos o teu olhar Ardente E procura desvendar o meu segredo A dor se engana do meu amor Mais um abatão, mais um abatão, mais um abatão Bora, manda outra aí pra gente Eita, neta, esse é o verdadeiro baile da saudade Por isso que é bem, bora Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor que a gente cura E curar a dor deste mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se não sei o como Para onde vou Muito vagamente Eu me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul E como a turma gelada mais um Mais uma só para encerrar Isso aqui 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 Vai Vai Vamos até as cinco da manhã Meu amor está tão longe de mim Meu bem Não seja tão ruim Escreva uma carta Meu amor E mande outro beijo Por favor Diga que você não me esqueceu Que o seu coração ainda não Escreva uma carta Meu amor E diga alguma coisa Por favor O beijo que você me deu Eu guardo até hoje o calor Escreva uma carta Meu amor E mande outro beijo Por favor Escreva uma carta Meu amor E mande outro beijo O que o seu coração ainda não O que o seu coração ainda não Mastro pode Vai Senhora galera Dança aí Curte Mastro pode Você vai E mande outro beijo Dança aí O beijo que você me deu Eu guardo até onde o calor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Linda sequência, lindo, perfeito demais Essa música, hoje inclusive eu lembrava dessa música E muito bem interpretada, muito bem feita aí pelo meu amigo Batam Batam, quais os locais, casa noturna que você sente mais saudade? Fala a verdade pra nós Saudade, das que fecharam ou não, das que a gente já sentiu Já passou, daquelas que já ficaram atrás Saudade é uma louca, né? Saudade é uma louca que marcou Marcou época mesmo Uma boa época, né? Com certeza O Batam, quando eu passo ali, naquela orla Parece que faz falta, bem ali É pior, né? É verdade Faz falta ali, cara Ali marcou aquele local ali, é verdade Que louco, eu chegava cedo Eu ia, às vezes, quando uma vez eu não fui pra cantar Eu ia pra dançar lá Dançava horrores E por falar em dançar Tem alguém aqui mandando um abraço pra você Adivinha quem? Opa, diga Eunice Oi, Eunice, minha amiga Ela disse assim Elisa, boa tarde, linda Estou em Macapá Manda um alô Estou na escuta Pede para o Batam Mandar um alô pra mim Iladir e Elda Isso, essa tua maravilhosa A Elda, é Eunice, minha querida Abraço pra você Pra Iladir Pra Elda E todos vocês que estão aí Que fazem parte Nesse grupo de amizade Grupo que curte o Batam, né, queridas? Ó Beijão pra vocês, viu aí? Eunice A Iladir e a Elda Inclusive, a Eunice Sábado estava no programa Da Helena Guerra Lindíssima, tá bom? A Eunice é tia do Disney São dois Exatamente E ela estava no programa Da nossa queridíssima Helena Guerra No sábado E eu estava escutando Ela disse Olha, eu estava viajando Mas agora eu já voltei E aí, tá aí Eunice, te amo Um beijo pra você Do nosso querido Batam Que é o convidado especial do programa Olha, programa Barrocos Cultural Dani Maciel Entrevista contando trajetória Dentro da Cultura Oito da noite Hoje 21 Quarta-feira Dani Maciel No programa Barrocos Cultural Com ele Dani Dani Maciel Te amo Meu amor Te amo de verdade Viu Dani Saudade de você Quero aproveitar E mandar um beijinho Pra Marilene Amanhã ela está de aniversário E vai reunir Olha, hoje nós lembravamos Da Marilene E amanhã ela vai reunir Os amigos Pro café da tarde Mari, um beijo pra você Obrigado pela companhia Sabe quem vai estar No programa amanhã O Alanzinho O rei do arrocha Olha ele aí Vai estar com meu amigo Meu colega de trabalho Aqui Big show Esse cara vai cair Amanhã Amanhã vamos com certeza Pra você que curte Esse showzinho Gente, olha só Amanhã assim Isso que vai ser ingresso Se o dois quiser Tá ok? E o nosso amigo O rei do arrocha Que do show Quem cai uma vez E vai cair três Só que eu tô caindo Eu vou lá nesse show Não vou perder não Então assiste amanhã Tá legal, gente? Amanhã você não pode perder Alanzinho vai estar aqui no programa Cedinho, cedinho, cedinho Se quiser tirar foto Pelo pode vir aqui na frente Tá ok? E aí galera Que tá perguntando Se vai ter ingresso Pra dar Pra doar Vamos saber amanhã Ele vai cantar aqui Esse final de semana É? Como é? Ele vai cantar aqui Esse final de semana Parece que é sábado Se não me engano Eu não posso Vai dar luna Porque os daudes Que não tão pagando a gente Sobreado Tá latadinho, latadinho Com certeza Amanhã no programa Alô, sua linha Alanzinho E agora Quem faz o show Quem faz o show É ele Batam Quantas lives Temos à frente ainda, Batam? É, vamos Rapazinho, a gente não vai parar Toda segunda Toda É, eu faço Na verdade É todas Eu faço sexta E faço domingo O domingo é o mais certo, né? Agora eu parei um pouquinho No domingo Tô fazendo na sexta Na verdade Quando dá uma vontade Eu abro na segunda Não tem um dia certo, assim Mas é mais na sexta-feira Fica melhor Já tem um estúdiozinho próprio Lá, Batam? Tem, já lá em casa Tem um estúdio próprio, gente Ele faz lá na casa dele Estão perguntando aqui Minha sala vira um estúdio Como é que está a família? Rosa, querida Está bem? Está bem, graças a Deus Olha, Rosa Seguinte, meu amor Fala pro O Mário Lopes Que eu estou morrendo de saudade dele Eu conheci agora recentemente A enteada dele Que se sente como filha Estava no mesmo ambiente Aniversário da Socorro Marinho E eu falei que eu ia tomar um café Na casa do Mário Lopes Com a esposa E agora os netinhos Que estão por lá também Rosa, um abraço pra você Te gosto muito Você cuida muito bem da família E do meu amigo Batam Que eu tenho um carinho muito grande Eu e o maestro Roselito Falamos, quando a gente vai lá pra Santarém A gente fala muito do Batam Fala que é um cara parceiro Compositor Professor Canta em francês E a gente arrisca Porque está estudando, né, Batam? É verdade Estamos, é verdade Com a professora A professora Peraí, como é o meu nome? Verdade, hein? A Lloide A nossa professora A Lloide Feita a professora A Lloide é fera, né? Eu morro de vergonha De errar o francês A Lloide A outra Nossa professora Também Esqueci agora o nome Meu Deus Ela vai me estrucidar agora Quando voltar, Batam A gente vai voltar com tudo Pra Daniel Mitterrand É ótimo, né? É muito legal Olha o Finesi Estuda lá Que bom O Jorginho Abre os horizontes, né? É Como é o Rei do Cavaco Lá Estuda a noite também Vários músicos, Batam Porque assim Mas é bom É muito bom Falar outros idiomas É bom demais Então a gente está estudando A professora Lloide Um abraço pra senhora E também pra todos Meus colegas Quando eu vejo Batam Eu já fico feliz Ah, a professora Arlene A professora Arlene Hein, Batam? Quando eu te vejo Eu já fico feliz Porque eu sei que tu vai Cantar francês Italiano Eu adoro São idiomas que eu gosto muito Bacana, né? E o inglês é com maestro Rezbo Então sim, bora cantar Batam Sim, bora cantar Eu vou Eu queria repetir Uma música que eu estava me pedindo aqui Uma música do meu amigo Zeca Oliveira Essa música que nós vamos estar Entrando em estúdio agora Logo depois das eleições Nós vamos estar entrando em estúdio Gravando essa música Pra gente estar divulgando E eu estou apresentando Essa música aí Que a gente vai cantar junto A gente está cantando junto Essa música E é a autoria aí do meu amigo Que está se lançando Como compositor Um compositor novo Na UAPA Meu amigo Zeca Oliveira Nessa música ele fez aí Muito amor pela esposa, rapaz É bacana demais Olha lá Vem correndo pra mim Vai Vou trazer o Oliveira aqui O mar a sua tão lindo O sol já vem surgindo No amor no seu Eu aqui do hotel Nossa queda olhando Pensando em nós dois E assim ó Pego o celular E ligo pra você Vem correndo pra mim Que não vou aguentar Pego o celular E ligo pra você Vem correndo pra mim Que não vou aguentar Quando viajo sozinho Três dias parece um mês Via Vem voando pra mim Te espero chegar Na sala do aeroporto Coração bate forte Como pra te abraçar Maestro Corr Maestro Corr Jum aí no cantado Vai 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 É É sucesso Meu amigo Zeca Oliveira Pego o celular E ligo pra você Vem correndo pra mim Que não vou aguentar Pego o celular E ligo pra você E ligo pra você Vem correndo pra mim Que não vou aguentar Quando viajo sozinho Três dias espera sumes Pega logo o avião Vem correndo pra você Vem voando pra mim Vem voando pra mim Te espero chegar Na sala do aeroporto Coração bate forte Pego pra te abraçar Te beijar e amar Te beijar e amar Sensacional Já é sucesso Eu quero também Vamos ensaiar essa música É verdade E olha Antes de fechar o programa O Batão vai repetir agora A música Sei que tu vai Como é que é o nome da música? Um dia mais Um dia mais Um Dá um play Dá um play aí Rapidinho Enquanto mais uma vez Eu vou agradecendo A você que vai fazer Essas compras Repete aquela primeira música Que o Batão tocou Que estão dizendo aqui Repete aí Que é pra tocar Pro pessoal Que tá compartilhando Aqui o nosso Facebook Da Rainha E amanhã tem Big Show Gente Amanhã é em sexta-feira Amanhã é Big Show Hoje Eu já agradeço aqui Toda a equipe do programa A produção do programa Porque o Batão Já vai convidar você Pra assistir As lives com ele E também as composições Que ele vai fazer Ou CD ou pendrive Batão Porque com Você Você vai fazer um CD Ou um pendrive Agora Pois é né A gente tá fazendo música As músicas E lançando Nas mídias Nas plataformas Nas plataformas E se a pessoa quiser Eu vou ter que preparar um CD Na verdade A gente vai preparar Vai preparar um CD Então o seguinte Galera O Batão vai preparar O material E ele vai fazer O lançamento aqui E a gente vê Como é que passa pra vocês Tá bom? Com certeza Agora Você acompanha lá Nas redes sociais dele Com o Facebook É Insta Pode procurar Nas lives Que eu vou estar sempre fazendo E vou estar divulgando Isso Ele é acessível Tá? Você vai lá Compartilha Se inscreve E aí já pega Baixa pra você E bota pra girar Bota pra girar Essa aqui é a onda Importante você ouvir E mandar aí Teu like pra ele Exatamente Pronto Vambora Repetindo O sucesso é exclusivo Um dia mais Programa da Marinha I want to speak to you I love you Luvani Tafinagayu Milobu Quero ver Um dia mais E eu não quero Tu vós Olvidar Se vergonha Eu sou Porque te amo Eu já tenho Ancora e Ancora Jotamera É mão na mão Portanto Serifício Não devido Resultar Ô Jotamera Ô Jotamera Paga Brega Colado pra ver Quero ver Que tira Me descola De você Vem amor Suada Assim Olhada No meu corpo Refresca Nosso prazer I want To speak to you I love you I love you Ancora e Ancora Jotamera É mão na mão Porto Jus Sou difícil Viver Em Sanclão Ô Jotamera Ô Jotamera Vai, 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 vai Dança e curte aí galera I want to speak to you I love you Miu Ani Miu Ani Tá aqui na Gaiu Miu Ani Miu Ani Quero ver Um dia mais Um dia mais E eu não quero Tu vós Ouvidar Se vergonzai Eu sou Porque te amo Ô Ô Jotamera Ancora e Ancora Jotamera É mão na mão Porto Jotamera Sou difícil Viver Deus Anto Ô Jotamera Ô Jotamera I want to speak to you I want to speak to you I love you Vem amor Suada assim Olhada no meu corpo Reaprestando a seu prazer I want to speak to you I love you Quero ver com ti Escola de você Vem amor Suada assim Olhada no meu corpo Reaprestando a seu prazer I want to speak to you I love you Eita coisa boa Olha só Batão, fiquei feliz por você ter lembrado do Raimundinho Tomate E ela morreu de rio, viu? Que música já é sucesso Olha Ela tá curtida aqui na minha sala de rio A Ana Rodrigues Só com a música que o Raimundinho cantava muito Cantava muito bem Ele tinha uma voz muito aguda Caramba Rosa de Luchima Rosa de Luchima Bacana A Ana tá curtindo de montão Manda beijo Morrendo de rir de você Esqueça a música Já é sucesso E que Tomate Ela pega Batão Agora Vamos 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 Deixa o Batão Fazer uma sequência Com certeza Vamos só É verdade Vamos 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 Despedir Por aqui E daqui a pouquinho Estamos pegando nosso catralho É verdade Então tchau Tchau galera Um beijinho no coração De todos vocês E só lembrando que amanhã tem Como é o nome do cara É o Alanzinho Alanzinho O Rio da Rocha Esse aqui Que vai daqui a manhã Alanzinho Tchau galera Um beijinho no coração De vocês Amanhã Até amanhã Feito o Zé Agora fica com batalha Amanhã gente Vai deixar por aqui Amanhã esse cara Vai estar aqui Esse astro Vai estar aqui Com Big Show O homem do rádio Olha aí Amanhã No programa da rainha Uhul Ao vivo Esse cara tá arrasando Viu Amanhã Fica ligado Viu Só no clima Eu já vou Vou deixar um beijinho Aqui pra você Que amanhã Vai estar com Big Show Eu prometo Voltar na próxima semana Muito obrigado Mais uma vez A rainha Que confia Que lidera Que espia Que olha Que empurra Que impulsiona E que dá coragem Pra gente Muito obrigado Seu Raul Valeu meu DJ Pimpolho Valeu meu amor Tchau coração Tchau tchau Um beijo no coração Até amanhã galera Agora Eu deixo ele comandar Batam Ao vivo Pra você Vamos lá Luz Nós gostaríamos Nós gostaríamos de agradecer Também né Ao Raul Janete Lígia Mônica Maestro Roselito Meu amigo Pimpolho DJ Pimpolho E a todos vocês Que estiveram conosco Daí do outro lado Da telinha Grande Douglas Grande Douglas Grande Douglas Douglas que comanda Na técnica E a todos vocês Meus amigos Amigas Pessoal que curte a gente Um grande abraço A todos vocês Curtam nossas lives E compartilham Nossa música Beleza? Grande beijo Deus abençoe todos vocês É claro Batam realmente Mandou aqui Olha Batam Rosa de Deuxima Ele cantava muito bem Bem lembrado Batam A Ana tá Conheço a história Você tá realmente Mexendo os corações Marcelos Marcelos Tá mandando um abraço Tá cenando Dizendo que tá assim Tá compartilhando Tá todo mundo entrando aqui Beleza Isso é bom Porque assim a gente Vai fazendo as salas né Batam Isso é verdade Vai fazendo as salas aqui E o povo vai compartilhando É pessoal de Santarém Minha galera linda de Itaituba Meu povo de Manaus Povo de Joinville Galera que Que merece esse carinho Todo especial Do cantor que vem aqui E que é esperado Por todos os momentos né Olha A Conce Melo Tá mandando beijo aqui A Conce Melo Na próxima semana Vem fazer aqui um pouquinho Com o nosso Nosso querido Maestro Roselito Tá E Douglas Só fatura rapidinho E a gente volta já já Pra deixar o batom Finalizando o programa de hoje Que é muito bom Saber que você fica na expectativa Joga aí Aqui no Universário Santa Lúcia Tem economia um mês inteiro Com essas ofertas Detergente Pó Brilhante Total 400 gramas 2,89 Creme dental Colgate Anticare 90 gramas 1,99 Maionese Realmas 200 gramas 2,79 Mescal Prontinho 200 ml 1,39 Filé de peito de frango Seara Seara 1 kg 9,49 Vem pro Santa Lúcia E ganhe você o presente Da economia Eu tá junto Eu também tô junto Com certeza eu tô junto 70 mil contas de água Na tarifa social Todo esse trabalho só foi possível Porque estamos juntos Juntos contra o coronavírus Governo do Amapá Nada se compara As melhores ofertas de imóveis Esperam por você Os campeões de venda Em Santa Kennedy Painel para TV Até 42 polegadas Na tele Por só 179 Homem para TV Até 60 polegadas Por 93,90 mensais Guarda-roupa 5 portas Santos Andirá Por só 92,90 mensais Guarda-roupa 6 portas Araplaco Por apenas 539 Cozinha com balcão Tela Sul Por só 107,90 mensais Campeões de venda Center Kennedy Maravilha Voltamos Depois de agradecimentos Aos nossos patrocinadores Com esse apoio cultural Que é muito bom Agora sim Estamos na expectativa De fazer a finalização Com o nosso cantor Convidado de hoje Batam A gente aproveita E relembra Que desde ontem A gente tá mexendo Com as emoções Dos nossos telespectadores Hoje já estivemos No quilômetro 16 Já viajamos Pro bailique Já fomos até No Amapá Já realizamos Todos os Os contatos E a gente fica assim Nessa expectativa De amanhã Você mais uma vez Agraciar com a sua presença E deixar o Alanzinho Fazer acontecer Aqui conosco Com a maneira E Pimpolho E aí Pimpolho Parou tudo Faltou energia Do lado de lá É isso? Dá pra fazer a cura? Vamos colocar a cura Então Então Na próxima semana Então a gente vem Com o Batam Pronto Próxima semana Batam A gente volta aqui E a gente E a gente deixa Um agradecimento De boa noite Muito especial Muito especial Mesmo pra você Que esteve no programa De hoje E que ficou Curtindo a tarde Maravilhosa Dão um break Deu uma parada Aqui rapidinho Em todos os sistemas E aí a gente volta Com certeza Gente Muito obrigada De verdade Agradecer o apoio cultural De quem faz O programa acontecer Mais uma vez Agradecer as famílias Dá boa noite Pra quem Tá feliz da vida E pra quem realmente Recebe o carinho Muito especial Mesmo Obrigado Ao supermercado Santa Lúcia Center Kennedy Extermínio Dedetização Até amanhã Com ele Big show E Alanzinho Tchau 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 galera Beijo Sinto muita honra De fazer parte Desse grupo Que tá olhando E cuidando De Macapá Bioparque 53 escolas revitalizadas